Esse é mais um Fala Carlão, dessa vez internacional. A gente continua aqui no workshop de genômica em Arasatuba. Do meu lado aqui, direito, está o professor José Fernando Garcia. O senhor está bom, professor? Obrigado pela sua presença aqui. Ele vai me socorrer aqui com a entrevista com o Dan Moser. Como você está, Dan? Muito bem, como você está? Obrigado por estar aqui. Estou aqui em Fala Carlão. Sim, eu também. O que a gente quer saber é o seguinte. E o professor vai me auxiliar aqui. Eu quero saber o seguinte. Como é que é o estágio da genômica hoje nos Estados Unidos? Vamos falar sobre isso em primeiro lugar. Então, nós queremos saber uma visão muito geral. Qual é o status da genômica nos Estados Unidos agora? A genômica nos Estados Unidos nos Estados Unidos está realmente crescendo. Nós vamos ter que se aproximar de meio milhão de genômica que foram testados em Angus Breed. Uau! A genômica nos Estados Unidos está realmente crescendo e agora, atualmente, eles têm meio milhão de animais da raça Angus já analisados pela genômica. Uau! E ele também faz trabalho para outras raças, né? E a AGI também trabalha para outras breeders, certo? Sim, a AGI é parte da Associação Angus, do Charolais, do Senepal e outras associações do Canadá. Professor, pergunta para ele em que medida que a genômica ajudou os americanos a terem a pecuária tão produtiva que eles têm hoje, especialmente se a gente for falar em o percentual de abate versus o rebanho total, né? Então, em que sentido a genômica ajudou os produtores, particularmente o bêbado, em melhorar a produtividade? E você vê, se comparar as rates de produção nos Estados Unidos com outras partes do mundo, você pode ver uma diferença maravilhosa. Então, qual é a influência da genômica? Sim, nós estamos vendo uma verdadeira mudança, porque as DEPs genômicas são mais acuradas, e por isso, um jovem jovem, nós podemos fazer uma predição sobre ele, como se ele tem 25 cacos. E por isso, um bêbado pode comprar um cacos e saber que quando ele usa esse cacos, ele sabe o que esperar. E por isso, os cacos serão muito melhores, porque ele comprou o certo cacos. Tecnicamente, o que acontece é que quando você usa a genômica da forma correta, e como eles estão usando em uma grande escala, o que você faz é, quando tem um touro avaliado, esse touro é como se ele já tivesse 25 filhos provados. Então, quando você compra o sêmen desse touro, você tem muito mais certeza do tipo de produto que ele vai gerar. Então, a variação no rebanho é muito maior. Então, você vai aumentar e melhorar e uniformizar o nível de produtividade. Pergunta para ele agora, para a gente fechar, como é que ele vê o Brasil dentro da equação da produção de carne para o mundo? Essa é uma pergunta estranha. Você quer saber como você vê o Brasil? no jogo da produção de carne para o mundo? Essa é a minha segunda viagem para o Brasil no último ano. Um potencial incrível e um incrível avaliação. Um grande interesse na tecnologia. E então, sabemos que ele vai ser um grande jogador no negócio do bife global no futuro. Essa é a segunda vez que ele vem em menos de um ano. Então, ele vê o grande potencial, o grande uso de tecnologias. E ele tem certeza que o Brasil vai ser um grande participante desse mercado. Já é, né? Vai ser mais ainda. E para fechar agora mesmo é o seguinte, eu quero saber dele é o seguinte, o que ele acha que o Brasil precisa fazer em primeiro lugar para efetivamente ser esse grande player de Icardio? A última pergunta, o que você acha que é necessário para o Brasil fazer para chegar nesse caminho e realmente progredir como é que deve ser? Eu acho que o mais registro dos cerdos de cerdos de cerdos e combinar seus dados juntos, junto com o testamento genômico, pode dar o mesmo tipo de ferro que nós temos nos Estados Unidos agora. Traduzindo meio livre, né? Medir, 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 medir. Coler fenótipo, juntar os dados, juntar dados de programas, de criadores e fazer as análises corretas para saber como tirar vantagem do que a gente chama hoje de Big Data, né? Muita informação, pouco uso. Maravilha! A gente fala, Carlão, aqui com esses dois feras, Dan Moser e o professor Fernando Garcia, aqui direto do Workshop de Genômica, vai ficando por aqui. Obrigado.